Fala pessoal, sou o Sheik, vamos decolar aqui com o drone do meu quarto e a gente vai dar um giro aqui no hotel Estou aqui em Punta Cana, aqui na República Dominicana Vou alinhar aqui para a gente dar um rolê, vamos lá na frente na piscina Esse aqui é um dos caminhos que a gente vai até a piscina Tem várias piscinas legais aqui, tem um carinha ali Aí vocês vão dar um rolê comigo aqui com o drone dentro do hotel Acabou de chover, então não tem muita gente, então estou aproveitando aqui para dar um girão com o drone aqui Para não incomodar ninguém, a privacidade de ninguém, só para a gente poder dar um giro aqui e ver como é Vou passar ali no meio da piscina, para a gente conseguir ter uma noção Aí ele começa a perder o sinal, eita, esse drone aqui tem uns probleminhas de sinais Aí ele começa a perder o sinal, olha que legal Dentro da piscina, a galera fica sentada ali dentro da piscina Para tomar uma Vamos dar um girão, vou dar um, olha o que é maravilhoso Esse aqui é o Hard Rock Café Punta Cana É enorme esse hotel, é enorme, enorme, enorme É um shopping dentro dele ali Vários restaurantes, bem legal aqui E o seguinte, é o mesmo horário do Mato Grosso Sul, Mato Grosso Lá do Brasil É um horário a menos que o horário de São Paulo Olha que bonito De cima Aquela piscina que vocês estão vendo à direita, não está vendo lá de longe A famosa Éden, ali é só top lese e tudo mais Essa daí está à frente aí também, tem uma galera que fica mais à vontade Essa aí redonda, olha que bonito Eu acho bem bonito, né Acho bem legal É que agora está fim de tarde Aí eu resolvi fazer um vídeo aí para vocês, dando uma passeada com o drone Meu, é muito legal para a gente que é trader Cara, dá para operar tranquilo Ficar de férias aí tranquilamente Vou dar um giro, passar do outro lado É porque ele está meio limitado de sinal aqui Vou tentar passar aqui sem cortar o sinal, né Se cortar o sinal, beleza Vou passar por cima aqui da minha Da minha ala, onde eu estou aqui O Éden é aquela piscina lá na frente, acho que não vai dar Ele chega, olha, está começando a cortar o sinal Cortou o sinal Aí eu dei uma segurada aí, olha Dá uma segurada Está vendo? Naquela piscina quadrada, olha Ele perde o sinal Naquela piscina quadrada ali é onde tem o top lese Qualquer hora a gente faz um vídeo É aqui para ir por cima aqui Para a gente conhecer, ver como é que é Para vocês verem como que é a minha Está sendo minha rotina aqui Esse drone aqui, ele é mais radical, né Ele é um DJI Avata Ele é mais radicalzão Então eu consigo fazer voos bem perto do chão Vou fazer uns voos com vocês Além de ser rápido, ele é muito rápido Ele anda 80 por hora Então eu vou bem pertinho do chão Eu não estou acelerando tudo, tá Ele anda bem rápido Isso é só para ter a noção do Que a gente, o caminho nosso Tudo aqui, só para vocês conhecerem um pouco aí De onde a gente está aqui Desse rolezinho Eu espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos Olha, passou duas pessoas ali É, não tem gente agora Porque está Olha, tinha uns bichos ali embaixo, vocês viram? Tinha uns bichos que entraram dentro desse matinho Não tem muita gente agora Porque acabou de chover Então eu aproveitei para dar um giro com o drone Aí tem um restaurante nessa frente Eu estou por trás do restaurante Estou bem baixinho aqui Para vocês terem noção como que é dar um Dar uma andada aí Às vezes o pessoal gosta de fazer exercício de manhã É bom de dar uma andada aí Em volta aí E fazer exercício é muito bom Esse ano eu vou fazer a rotina do trailer meio fitness Entra aí nessa porta Para entrar nos restaurantes Todo lugar Como é um hotel muito grande Vocês vão ver Eu vou levantar o drone daqui a pouco E aí vocês vão ver Por que tem esses carrinhos aí Esses carrinhos pegam a gente de um lado Leva no No prédio principal Onde tem os restaurantes Olha, vou passar do outro lado Deixa agora não Está vindo umas pessoas ali Olha que céu maravilhoso É maravilhoso esse céu Finalzinho de tarde Depois da chuva Vamos para cima ver como é que está aqui Olha que legal Não sei se o microfone vai estar bom aí Mas Olha que legal Com tudo aqui para cima Olha o tamanho desse hotel Isso tudo aí é o mesmo hotel Tudo que você está vendo em volta É o mesmo hotel Tem um hotelzão lá Mais um hotel construindo lá na frente Mas todo esse complexo aí que vocês estão vendo Que vocês conseguem enxergar É o Hard Rock Café Punta Cana Hard Rock Hotel Eu falo Hard Rock Café Hard Rock Hotel Punta Cana Olha que legal É grande Eu vou marcar com os traders nossos Para a gente vir aqui Dar um rolê aqui Eu e a galera A gente operar aqui Então qualquer coisa Eu fazia até um presencial Nessa região aqui Ou aqui mesmo Que é bem legal os lugares ali Fiz um vídeo para vocês aí Vai estar para frente Ou para trás Que está onde o Axel Rose Ele é homenageado Olha que bonito Olha que horizonte bonito E a praia A praia é sensacional aqui A praia aqui é sensacional pessoal Vou baixar ali um pouquinho Eu estou ali Não dá nem para ver Eu estou ali Tem uma banheirinha nos quartos ali Estou bem naqueles quartos ali Que tem uma banheirinha ali Tem esse laguinho aí em volta É bem gostoso aqui Bem legal mesmo Vou dar um rasante ali Perto da grama Tem um cara passando ali Vou dar um rasante Perto da grama Vou até lá na frente Olha ele dá uma acelerada boa Se eu quiser dá para acelerar Fazer um vídeo bem rápido Vou fazer um vídeo bem rápido Acelerado Próximos vídeos aí Vocês vão acompanhar comigo Eu vou achar um lugar legal ali Onde eu consigo ficar escondidinho Porque Bem rasante Vou fazer um voo bem rasante Vários voos rasantes aqui Perdeu sinal Ele começa a perder sinal Então eu tenho que voltar Para não perder o drone também Tem esse detalhe Pode acontecer né De perder o drone E aí A bateria começa a acabar A bateria acaba bem rápido Tá pessoal A gente não consegue passar 10 minutos Com um drone desse aí Principalmente esse drone De alta performance Velocidade Ele acaba a bateria bem rápido Se desse para ficar bastante tempo A gente andava mais Vou atravessar do outro lado É do outro lado Que eu vou para Para a piscina Do outro lado Que eu vou na piscina Aí ó Ixi Tem pessoas Que eu vou subir